Música Estamos aí no BNG Drive Multiplayer Acelerando massa a descida O cara já pulou em cima do meu carro também Ah, eu tô descontando, pronto Beleza, eu pulei em cima do carro do cara ali Tava quebrado, o cara já arrumou Beleza E tá afim, tá aí, inscreve no canal dele Olha aí o cara pulando aí, beleza Poucas, olha lá, poucas Tá pulando alto, hein, cara, olha Amassou tudo ali, beleza Beleza Olha lá, entra no teu carro, velho, lá Acelera aí Entrei no teu carro Espera aí Aí, vamos ver se tá bom Meu amigo Olha lá, deixa eu ver se meu tá bom Aí Ó É, o meu só Só dá pra ir pra frente e pra trás Assim, pra Vai lá, então Bora lá, bora lá Já o cara é pra guar Já o cara é pra guar Lembrando, galera O negócio é quem chegar lá embaixo primeiro Aliás, não, não Não é o primeiro É chegar no final, né Chegar no final, exatamente Nossa, esse carro aqui é carro de drift ainda Nossa, cara Eu tô segurando aqui Podia quebrar, né Ah Apertar a embreagem Eu tô apertando, eu tô apertando a embreagem Nossa, é carro de drift Pra que que eu fui escolher carro de drift? Ah Até soltei o acelerador Ah Nossa Eu nem passei na rampa Mano Que Não vou comemorar antes do tempo, mas Ele ateiçou perfeitamente, cara Eu não passei na rampa e Ele caiu certo, mas depois capotou Opa Eu saio Eu passei voado por cima da rampa ali Não dá pra acelerar não, galera Tem que só segurando a embreagem mesmo Ó Eita Agora eu não sei se eu vou conseguir chegar Aí Até a Até a A parede? A parede Beleza, já passou da faixa ali É Passei, passei E você? Capotou lá, né Carro de drift Calma, 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 calma Vamos tentar de ré Vamos tentar de ré Deixa eu só ver se eu vou chegar na parede aqui Podia ficar por aí, né Vai Ah, ele tá andando ainda Não pode ficar por aí Beleza Vamos lá de ré Vamos lá de ré Ó Poucas Ó Vai lá Não tá funcionando Aí Vamos lá As carras é muito ruim Pra que eu vim com o carro de drift Vai, vai, carrinha Apertar a embreagem já Porque senão não anda nunca É Calma Beleza, segurei Seu carro é mais rápido que o meu Vai passar ali ainda Vai passar É Será? Eu acho que vai Nossa, quase que deu ruim ali Não, 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 não Nossa, eu tô com 200 Não Ah Não Meu amigo Segura É Nossa De novo deu errado É Olha o jeito que eu passei na rampa dessa vez Olá Ah, beleza Ah, mano É Tem que trocar de carro, não adianta É Eu peguei Aí, mas tu podia quebrar, né Cara, mas por que tu só quer que eu quebre, cara? Ô, eu sou seu amigo, cara Beleza, mano? Mas por que tem que quebrar, mas Falaram aí que o cara tem medo de montanha-russa Só falo isso, galera Não Eu não Ah, beleza Então Tem um jacarapaguá, então Ah, é que falaram aí que os caras vão pro Beto Carreiro Ah, falaram aí que os caras vão pro Beto Carreiro Mano, essa Mercedes anda demais, cara É a G65, não é? Isso aí é um foguete É, ó 300 Não, apertei a embreagem aqui Nossa, eu tô apertando o acelerador e tá indo, cara Eu vim só com o chassis do carro, só Olha Nossa, tu tá de brincadeira Ah, não Como eu vou ir Nossa Cedo, cara Que isso? Eu passei voando ali embaixo O carro tá capotado O chassis tá capotado Se desse pra andar ao contrário ali Não dá pra dirigir desse jeito de cabeça pra baixo, não Que isso? Olha como é que ficou meu carro Peraí que o meu não tá nem parando ainda Deixa eu ver Nossa, tu quebrou tudo Por que que ele tá rotopiando? É, então Mano, travou aqui, ó Travou o acelerador Por que que ele tá rotopiando? Ele tava sozinho assim, ó Do nada É Vai lá Vai lá Vai querer mais uma de frente ou vou de ré? Mais uma de frente É Tenta entender Peraí Ah, beleza O eixo cardano agora não aparece mais Tá certo Beleza Aqui pra mim aparece Ele sumiu aqui quando eu restaurei Bora Beleza Dessa vez, galera Eu vou segurar a embreagem Vou pegar aqui É, tô vendo Quase que já deu ruim já Calma, calma É, eu vou parar até de acelerar um pouco antes já Nossa, quase quebrou lá Pronto Mas esse carro também é um foguete, né Podia andar mais devagar Muito Nossa, cara Ele anda muito rápido Calma Ele só tá Um pouquinho Probleminha Ô Pra poder controlar ele Mas eu acho que vai Ai Nossa Quase Que isso Agora eu não pensei Mas Quebrou a roda Não Vai, vai, vai Peraí Calma Eu acho que talvez eu ando aqui ainda Nossa, eu tô com a porta aberta aqui Tentando controlar o carro É, eu tô andando ainda Desse jeito nós vamos embora Vai, caindo Eu espero que consiga ir desse jeito, né Olha Ah, estou no pneu Ele tá todo torto Mas tá indo Nossa Calma Caralho O chassi do carro aqui Não Tá indo daqui Tudo quebrado, né Será que vai chegar lá também, galera Na parede É que tu não viu o jeito que meu carro tá indo Será que eu já vejo Eu só quero passar pelo menos é da faixa ali Só isso Pelo menos isso Deixa eu ver que eu já vejo Já Cheguei Cheguei na parede É isso Olha lá, vou ver até onde vai Olha lá o cara, galera É só o chassi Olha aí, ó Vai chegar Tá sem roda Tá sem roda Pra mim a da direita tá quebrada ali Ela tá no carro ainda Não é possível Não é possível Não é possível Pode parar aí Cai Explode É Come presunto Pão com mortadela Presunto e queijo Ah Ah, é só a roda da esquerda que tá tracionando Beleza Tenta aí de ré Tenta aí de ré De ré? Beleza Beleza Tenta de ré Tá de ré Ah, podia quebrar aí, né Não Vai Sério? Tem Peraí Já fui Já fui Vai Oitenta Segurei Ah, coloquei no neutro ali já Segurei Vai 100 por hora Aqui Vai cair no riozinho Quer ver? Vai não Ah Que? Tá É, galera Opa Calma Opa Calma 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 Não é possível Não Arrampa Arrampa Nossa Nossa Que isso Nossa 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 Cara Tô capotando ainda Cara É, eu Tô lá pra baixo Tá pegando fogo aqui Beleza O carro não para de capotar Beleza Vamos lá Vamos lá O cara O cara O trailer no caminhão O trailer no caminhão Vai lá você Vai lá você Vai lá você Qual é o trailer daqui a pouco Já tô vendo Já Ele tá com o som do motor meio bugado É 312 O trailer já tá atrapalhando Ixi, perdi aerofólio Que isso Ah não Nossa É Não Calma Saiu uma parte do trailer ali Mas Fora Caramba Cara Não dei sorte Saiu É Tipo A carroceria do trailer A restante continuou ali Ah velho Olha isso Eu não sei se tu viu ali já Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tá com uma roda só Na base do trailer ali Aí ó Ah mano Tentar descapotar assim ó Yeee Isso Vai lá Quer de novo Chegou até o final mano É Vamos lá vai Só vou arrumar o trailer aqui de novo Bora 3, 2, 1 Jacarepaguá Vai 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 Nossa Seu motor tá bugado Não faz som Até eu sair do começo aqui Já chegou no final lá Ou já capotou né Tu podia capotar né Não Eu já tô 280 Não Não Nossa Agora deu ruim Nossa 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 Meu amigo Que Olha o trailer fazendo aquela manobra lá É 50 Não é Deixa eu ver Ah tava ali andando no Ah tá andando ainda Ah É Eu perdi mano Ah Não Não tá mais andando não Beleza cara Vai lá Não quer de ré agora Vamos de ré Pera aí Só deixa eu engatar o trailer rapidamente aqui Porque esse trailer aqui não engata Esse Porsche aqui ele é muito rápido cara Nossa Nossa Lá Vai Deixa eu ir colocar de ré isso aqui Pera aí Vamos numbrar aqui Ih até o cara colocar o trailer de ré Aí Dá tempo até de andar um calado de pau aqui ó É fácil Vamos embora então Vai lá Olha lá Olha lá Isso aqui não vai dar certo nunca Ó Ó Vai lá Isso aqui não vai dar certo nunca Eu acho que não hein cara Segurei Vai pro lado Vai pro outro Nossa Tô a 150 Eu tive que parar aqui pra arrumar Pra ajeitar Não teve jeito Olha 100 200 Nossa olha O caminhão não sai do lugar aqui Pra frente Pra ajeitar 250 Que isso Tá começando a querer abrir voo Olha isso Pera aí Que eu vou ter que arrumar Aqui Senão nunca ia conseguir sair do começo aqui Pera aí Aí Tá mano Vou parar lá Nossa mas fica o caminhão Não tá conseguindo puxar esse trailer Nossa ele é vinho Calma Aí Tô indo de novo Meu amigo Tentando ir Onde eu vim parar Calma Olha isso galera Isso aqui não vai dar certo O trailer É Eu inventei coisa né Ó Tu já quebrou a roda Olha Olha onde eu vim parar cara Pera aí que eu tô descendo aqui ainda Como assim Que isso cara É Tive que fazer isso Quebrou uma roda ali Que senão não ia sair nunca daqui Olha aí Ah não Nossa Nossa Não 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 é possível isso Nossa 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 Não é possível isso Nossa A minha carretinha tá lá Você é louco Pra mim você desmanchou tudo ali né Pra mim tá um pouco ainda Não Não tá montada Mas tá lá Tá só o O chão dela ali É Só o chão Deixa eu ver teu carro Que aqui já era mesmo Nossa Vira um pastel Pastel de frango ainda De flango Ah mas o caminhão não para ó Olha lá Beleza Cara Eu tô achando que depois dessa daí Sabe o que eu vou fazer De vez aqui Pelo menos tá funcionando Nem isso pra funcionar É Eu vou Pegar o teu caminhão Pra reformar Beleza Beleza Eu tava dormindo Mas vou acordar Falou Ah 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 O que é isso?